Mano, namora outra, foi um cinema aqui na equipe Mata em equipe, mano, mas só quem não tá em equipe O cinema de vocês é a pipoca com manteiga e como? Os caras tacam que nem mel em cima e ficam com um motinho Eu não como agora? Não sei, não peça, não tem coragem de pagar 30 conto num balde pipoca não O meu ele faz na hora que tá... O meu ele faz tipo... Tá pronta aí, tá pronta aí! Que é isso aí, véi? Que que é isso? Que? Tá parecendo mel, véi Olha o traje do cara, mano Do Ted, né? De quem? Do Ted, do Ted, do Ted Era pra jogar outra, mas eu tiro aqui, hein? Não dá nada não O cara quer vencer de qualquer jeito, né? Não era só pra mim não tomar capa na outra ali, mas tudo bem, eu tiro aqui A gente tem que pegar esses jato 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 aqui Eu não vou falar nada não, seu adotado Ih, menino aí Rapaz, T eu não tenho não, né? Mas... Tá no jogo Tá pra usar Calé Esse negócio ali, esse negócio ali Tava atirando o traje, mano O que é isso do Ted? Na moral, mano Já tinha tirado Um tiro só, mano Não escutei nem a rajada, velho Outro dia Não tira Não tira Um tiro só você me deu aqui, velho Eu não vou usar não Enquanto não usarem, eu não vou usar não Olha que isso Camperzinho Nossa, velho Tô em cima do jato é cá Camperzinho Aí tá camperando É isso mesmo Caralho, os caras tiram lá de cima Ah não, velho Parece que não acerta Tira nem a pau nele, velho Ah, o cara tá aqui em cima aqui, mano Pera aí, vou matar Pera aí, Lucão Pera aí, Lucão Pera aí, Lucão Ah, lá em cima Vou mostrar quanto que eu era bom no PS4 com esse bagulho aqui Ah, não O cara caiu do morro Ah, não Deixa eu botar o TG do jato Ah, não, TG Você tá de sacanagem, né? Você não tá usando isso Ah, eu vou avazir em PS4 Eu tô no último nessa porra aí, não Quero quê? Ótimo Nossa, acertou em mim, mas eu não acertou também Não, pera aí, galera Calma aí, calma aí, TG De jato, velho, namorão Você quer que eu desça do jato? Se quiser eu desça Desce, desce, desce Vai ficar muito chato, sim, de jato Tá, deixa eu matar mais alguém aqui Só vem, só vem, só vem, só vem, vem namorão Quero matar mais alguém então, calma aí Vem namorão, vem namorão Eu vou ejetar aqui então Vai rejeitar Ei, calhão Eu vou ejetar Olha pra trás Só tá aparecendo Eu tô pegando o foco, mano Eu tô pegando o foco, mano Ah, não, não, velho Ah, não Rolando, velho Rolando Rolando Que raiva, bicho Rolando Desce daí, Lucão Você mata Logo você está Essa semana que eu estou Rolando Rolando Alguém mata aqui, mano Tô bugado aqui embaixo Tô tentando me matar aqui, mas tá Você estira No M Por que que tá com a coisa aqui? Ia, rapaz Olha a merda, hein Alguém caiu Eu tenho NPC com a arma Falando merda, tá falando merda Bota já Oh, mano O caras Eita, o caras Biá, 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 biá Ah, mano Ele jogando contra ele Foi o... Quem, cara, atrás de você, TJ Traz você, TJ Traz você, TJ Tem uns pipoquinhos no TJ Tem, 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 tem O cara não morre, não Ficar lá em cima É muito apelo, velho Eu tô aqui em cima, vou descer. O cara não morre, o cara não morre. E cê não morre também não. Tô descendo a morrada aqui, mano, na ladeira. Fala que ninguém morre, mas cê também não morre. Nossa, tô cheatado, cheatado. Ela se igualou comigo, calma aí. Chiltado? Quem tá de hack? Chiltado. Tô de minigun. Você tem arma? Como é que cê tá me matando? Ah, eu tenho arma. Vai usar RPG, ó? Ah, não, Té. Ah, nossa, não tá usando RPG, Té. Pode jogar fora. Ah, eu não tô usando não. Tô usando só quem tá lá em cima lá, marcando o camp. Ah, então eu vou fazer isso também, tá ligado? É, mata quem tá lá em cima lá. Pra trás, cara. Olha, pra trás, mano. Pra lá em cima eu vou usar minigun, mano. Ai, caraca. Minigun? Não, mano. Lá em cima é pra usar RPG. Quem tiver lá em cima mata na RPG. Posso atirar aqui embaixo? Lucão, eu te dei um 300hs. Mano, na moral, se você quer ganhar de qualquer jeito, você ganha, mano. Faz isso aqui, né? Eu tô jogando na moral. Caralho, isso aqui ficou pênalti roubado, meu caro. Caraca, pô. Na moral mesmo, é muito longe disso. É, pô. Isso aqui é pra mais pessoas. Mais dessa aqui, doida. Oi? Doideira. Doideira, né? Que doideira. Tô falando até com o dedo diferente aqui, ó. Não tem quadra ainda, mano. E na minigun? Não. Ah, não. Pô, TG, você tava... Na moral, TG, você tava recarregando pra mim, mano. Caraca, velho. Que isso, velho. Cadê, velho? Por que que eu nasci tão longe, na moral? Depois que eu te atando. Ai, eu te atando. Ai, eu te atando. Isso aqui tá me dando raiva já, mano. Eu tô com azar, nascendo na montanha, nascendo embaixo do morro, embaixo da ponte, nascendo... Ah, velho. Na moral, eu vi um correndo lá da puta que pariu. Eu vi um correndo lá da puta que pariu pro cara spawnar na minha frente pra me matar, velho. Eu não tinha spawnado ali, não, TG. Pra mim, você tava piscando, velho. Eu tava lá em cima do morro. Eu desci. Eu também tô spawnando longeão. Ah, não, velho. Eu vou até desistir de tretar com TG, velho. Olha aí. Não tem cabimento. O cara não morre, velho. Tiro não pega nele, parece. Não tira vida. Nossa, velho. Tem que gravar isso, velho. Eu joguei muito mal, velho. Só no final. Não vou gravar isso, não. Vou nem postar isso, não, velho. Muita raiva que eu tenho, velho. Joguei muito mal, velho. Tá muito estranho. Esse matemática tava estranho, né? Porra, tá ridículo, mano. Tô reclamando à toa, não. Eu tô ligado. Vai nascer lá na... Lá no Quinto dos Infernos? O Lucão morri, o jogo... Tchau, tchau. Tchau, tchau.